Música Cabras são espertas, comem tudo, sobem tudo e atacam se são atacadas Se você não conseguir na primeira, pode me contar como é? Mamãe sempre vizia, frustrui igual iceberg, machuque igual iceberg arremessado Quando a vida tá leite coalhado, tenha paciência, você consegue o quê? Até a porta mais pesada pode ser aberta Quanto mais escura a noite, o tempo das estrelas Mãe sempre dizia, não perca Dron, cuida disso Dron, cuida disso É muito importante descansar um pouco.